Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai tentar encontrar as figurinhas mais raras já feitas para o álbum da Copa. São umas figurinhas extras que são de uma cor diferenciada e super raras. E nesse vídeo a gente vai tentar encontrar elas para completar o nosso álbum. Mas antes disso, já vai se inscrevendo aqui no canal para a gente chegar a 6 milhões de inscritos, fechou? Nick, Nick, Nick! Ah! Você tá dormindo aqui no quintal, irmão? Por que que tem? Por que que tem? Isso não é hora de dormir não, tá chovendo só aqui. O que que você tá fazendo aí? Eu tava tirando uma soneca, Bray. Aqui! Nick, você ficou sabendo a novidade, mano? Mas que novidade, Bray? Ué, a Panini lançou figurinhas novas do álbum da Copa. Ô, Bray, eu não tô entendendo, mas que novidade é? Que Panini, mano, a Copa já acabou, nem tem mais esse negócio de futebol, de Copa, nem nada. Mano, deixa eu te explicar. É porque a Panini fez o álbum antes da Copa. E ela fez umas figurinhas de alguns jogadores que não jogaram na Copa. Tá, Bray, mas o que que isso tem a ver com eu estar dormindo aqui fora? E daí, a Panini agora atualizou e fez com todos os jogadores que jogaram na Copa. E eu sei que precisa ter, ué. Peraí, então você tá me dizendo que lançaram figurinhas novas da Copa com jogadores que realmente jogaram? É verdade, né, mano? Porque o álbum foi lançado em agosto, não foi? E agora, a seleção que eles colocaram nas figurinhas, alguns jogadores não jogaram. Então você quer dizer que essas figurinhas são dos jogadores que realmente jogaram? Sim, mano. E elas são muito difíceis de encontrar. Porém, nós temos que ter pra coleção, e aí? E, mano, eu sei, eu já vi em algumas pessoas falarem que elas são muito bonitas, elas são diferentes. Elas são meio brancas, com a borda diferente. E eu tô muito curioso pra ver, ué. Tá, Brian, você me explicando, eu mal tô entendendo. Vamos pesquisar, então, como que é e onde a gente consegue comprar essas figurinhas, fechou? Elas são brancas, que você disse, né? As normais são azuis. Então vamos lá pesquisar como elas são. Brian, chegamos aqui no meu quarto. Ó, é o seguinte, você disse que... Como é que chama essas figurinhas? Figurinhas da Copa. Mas ele vai aparecer azul, não, não, cara. Atualizadas. Tá, figurinha atualizada da Copa. Quero só ver se vai aparecer. Se você tiver me acordado à toa, você vai ver, Brian. É de primeiro que nem no seu quarto estava dormindo. Eu te fiz um favor. Opa, achei. Deixa eu ver. São essas daqui, Brian, olha só. Olha aqui. Vem numa cartela, Brian. Isso, essas mesmo. Essas são as novas. Essas são as brancas. Meu Deus! Olha isso aqui, mano. É isso mesmo. Tem certeza que é essa? Sim, e tá baratinho, R$89. Se você quiser, você te empresta. R$89? É. Então vamos fazer o seguinte, Brian. Vamos sair por aí pra gente tentar encontrar logo essas figurinhas, velho. Eu quero muito velas pessoalmente. Vamos, vamos, vamos. Brian, o que eu tenho que fazer agora? Ô, mano, você tem que acelerar. Ah, parar no... Nossa! Camiozada! Você tem que... Pera, toma. Você tem que... O quê? Olhar pros lados antes de atravessar aqui. Pera aí. Olhar pros lados? Isso, olha pro lado de cá. Mas não precisa sair do carro, não! Não precisa sair do carro, não! Aqui, pelo amor de Deus, cara! Tá chovendo pra caramba, Brian? Tem que olhar pros lados no carro, né? Pra foda o carro, não. Como é que você arranca o... Tá, olhei pros lados, e agora? Agora você vai devagarzinho, espera. Quando não tiver vindo o carro, você atravessa e vira esquerda descendo lá, ó. Tá, vou pra frente. Isso. É pra frente, negócio. Pra que lado fica essa banca? Pra esquerda. É pra direita, mano. Esquerda. Não é esquerda. Então vira direita! Você tá vendo que é pra direita e tá querendo virar esquerda? É, rapaziada, a gente começou a ir em várias bancas e nada. Nenhum resultado. A gente foi em várias mesmo e nenhuma ainda tinha conseguido encontrar essas figurinhas pra vender pra gente. Vai, Nicky. Brian, chegamos aqui, mano. A banquinha aí, ó. Não sei se vai ter, viu? Não tem, velho. Não tem, velho, velho. Não tem. É só difícil de achar, viu? Tá, não tem. Só tem certeza que a gente tem previsão. É. Eu tô tentando, né? Não? Ah, não tem previsão, não, né? Não. Ah, não. Então, tranquilo. Obrigado, viu? Valeu. É, Brian, nessa banca não tem. Vamos tentar ir pra outra. Esse cara tem problema de cabeça. O cara só corre que nem um caranguejo. É do lado. Quase que eu me zerar a água daqui. Aqui, ó. Outra banquinha. A gente vai parar agora pra ver se você acha a figurinha. Mas vai ser muito difícil subir nessa rampa com esse Fusca, velho. Ó. Subir nessa rampa. Porque tá deslizando, né? Aí. Fala de ser. Subiu sem problema nenhum, Brian. Com problema demais. Eu já fui no tabu carro, Brian. É. Ó, amigão, beleza? Você tem aquelas figurinhas novas da Copa? Ah, umas brancas? É, rapaziada. Acabamos de perguntar aqui na banca e não tem também. Tá muito difícil. Mais uma banca que não tem mais uma vez sem a figurinha nova. Mano, eu tô achando melhor a gente voltar pra casa e tentar comprar na internet. Também acho. O problema de comprar na internet é que não vai chegar agora, né, velho? Pra galera do vídeo vai. Pra gente não. A gente vai ter que esperar até daqui uns dois, três dias. Mas é isso. Vamos voltar pra casa e comprar na internet. É, como vocês viram aí, deu muito ruim. A gente chegou, a gente foi em duas, três bancas e não tem. Realmente essas figurinhas são muito raras e muito difíceis de encontrar. Só que eu encontrei na internet. Mano, a internet salva muito. Tudo que a gente quiser encontrar, a gente compra pela internet. Inclusive, eu encontrei a figurinha aqui e eu já vou comprar de uma vez. Mas resumindo, essas figurinhas são de jogadores que entraram no lugar de outros jogadores da coleção antiga de figurinhas. Porque quando o álbum foi feito, tinha uma escalação de time feita. Só que nem todos os jogadores puderam jogar, né? E outros entraram no lugar. E essas figurinhas são desses outros jogadores. Por isso existem somente 80 delas. E eu acabei de encontrar aqui na internet, eu vou comprar, só que demora um dia. Mas esse um dia pra vocês vai passar quando eu instalar um dedo. Em três, dois, um... Chegou, família! Chegou! Tá aí, Brayla? Acabou de chegar! Oh, meu... Peraí, peraí, peraí! Chaves, Brayla? O que é isso? Comprou-me errado? Será? Não, o que? Só vou sair da chuva, mano. Tá chovendo. Caraca, Brayla. Olha isso. Deixa eu ver o outro ladinho. 79 cromos, mas um atualizado? Vamos ver se tá atualizado. Ô, mano, você tem que abrir mais carinho, mano. Não pode abrir assim não, velho. Vai, deixa eu ver. Caraca! Me dá aqui, deixa eu ver. Calma aí! Eu comprei! Ó, uma brinde! Olha só, Brayla. Aqui vem a cartela de figurinha, a gente destaca assim, tá vendo? Está aqui, aqui. E atrás das figurinhas, tá escrito aqui, ó. Sai o Daichi Kamada e entra o Kyogu Furuhashi. Como ele é do time do Japão, a gente vai lá no time do Japão. Esse aqui é um dos álbuns que eu tenho, ele não tá completo. Aqui, Japão, cadê? Aqui! Então, como saiu o Daichi Kamada, ele é o Daichi Kamada... Ah, não, é o Kyogu. Kyogu Furuhashi. Kyogu Furuhashi. Aqui, ó. Ele ficaria aqui, entendeu? Ele tá no lugar do Kyogu Furuhashi, entra esse Daichi Kamada, entendeu? Olha só, porque aqui tá escrito, ó. In, que é entrar, né? Daichi Kamada, entra e sai o Kyogu Furuhashi. Aí a gente pega essa figurinha, pega aqui, ó. Tome e vá pô... Man, vá pô, man. Da hora, né? E olha só como que ficou o álbum, mano. Aqui tá faltando algumas figurinhas, mas olha só como ela é muito diferente, velho. Eu preferia branco, gostei dessa branca. É bonitinho, né? Sim. Top, top. E olha só, todos tem aqui, ó, pra gente colar, tá vendo? Tá escrito todas as informações aqui de todos os jogadores que saem e os que entram. O único problema é que não tem o número. A gente tem que procurar pelo jogador, aí é muito mais difícil. Mas, rapaziada, eu acho que vocês já estão cansados de ver vídeo da gente colando figurinha aqui no canal. E, mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Se vocês quiserem ver o álbum com todas essas figurinhas adicionais coladas, eu vou postar lá no meu Instagram. Fechou então, me segue, arroba-nico, nós vamos lá, tem muito vídeo legal. E lá eu vou postar uma foto de todas as páginas que eu completar. Porque se eu for completar aqui no vídeo, vocês já viram. E o que importa é que a gente conseguiu. Essas figurinhas são muito difíceis da gente encontrar. E a gente conseguiu, então eu acho que merece muito a sua inscrição e o seu like também. Bora bater 6 milhões de inscritos. E se vocês quiserem ver algum conteúdo inédito assim, comenta aqui embaixo também, fechou? E esse aqui, mano, esse aqui vai ser essa figurinha histórica, viu? Eu nunca vi ninguém fazer. E, cara, é isso. Muito obrigado pelo vídeo, até o próximo vídeo. Tchau!